É como eu sou costumado dizer, né? Tem gente que cria passarinho a pão e água. Cria a pão e água, como diz o ditado. E um passarinho a pão e água não dá um passarinho bom não, viu? Quem é que quer comer somente arroz com ovo? Quem é que quer comer somente macarrão com soja ou com carne moída? Diretamente. Ninguém, né? Quem é que quer comer somente bolacha no café, na janta da noite? Quem é que quer comer somente pão no café da manhã? Ninguém, né? A mesma coisa é um pássaro. Um pássaro você tem que balancear a comida dele, variar, né? Um dia você bota uma laranja, outro dia você já bota uma maçã, um mamão, um pedaço de mamão. Outro dia você bota um pepino, outro dia já bota uma xixe. Agora o que não pode faltar é a farinhada dele, né? Todo dia o caco dá água para ele tomar banho. Trocando a água duas ou três vezes o dia do caco porque a água fica suja. Ele é um passarinho que gosta muito de tomar banho, de modo néctar, entendeu? Um passarinho que gosta de você sair com ele para todo dia ele tomar aquele banho de sol, entendeu? Ele é um passarinho que gosta de sair para uma campeada para dar uma brigada, para discutir com o outro. Aí você vai ter um passarinho bom. Agora um passarinho dentro de casa preso e ainda por cima mal alimentado, meu véi. Aí você não vai ter passarinho bom não, viu? Nem vai para a canteira não. Então, rapaziada, quem gosta de criar as aves, vamos gostar de cuidar também. Quem gosta de criar, vamos gostar de cuidar também, de dar o trato, de tratar a ave. Vamos ajeitar os bichinhos. Pronto, estou indo para casa agora, mas quando eu chegar em casa agora, já vou colocar pepino, laranja, maçã. Não fiz mais um necta caseiro, mas eu acho que estou com vontade de fazer hoje um necta caseiro para colocar para ele. Principalmente esse aqui, esse aqui é quem gosta. Esse aqui gosta bastante do necta caseiro. Pensem. Pensem.